Oi, virginianos, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Simbora pra energia de vocês na semana de 1 a 7. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, já deixa o teu like, já deixa o teu comentário, é de graça, tá? E é muito importante pra mim, tá? E eu vou ver a tua mensagem, eu vou responder a tua mensagem também, tá bom? Sempre respondo, gente. Nem que a pessoa envie só um emoji, eu mando um emoji também, e é isso. Vamos lá. Virginianos, como é que vai ser a semana de vocês? Seguinte, a primeira energia aqui da semana de vocês fala muito sobre a questão da comunicação, tá certo? Sobre a questão das facilidades que vocês vão encontrando para resolver as coisas, para viver, né? Para poder conversar com os amigos, para poder ter tempo na vida, tá? Então, eu quero que vocês saibam que a comunicação, seja ela por escrito, seja ela falada, mas principalmente aqui por escrito, os caminhos de vocês vão estar bastante abertos, tá? Então, eu não sinto nada trancafiado, tá? Eu não sinto nada trancado. Eu sinto aqui a fluidez acontecendo para vocês, tá bom, virginianos? Outra energia aqui que está favorecendo é sobre saúde, sobre projetos, melhoria na saúde, renovação na própria saúde, sobre novos projetos aparecendo, sobre possibilidade de relacionamentos, tá? De novos relacionamentos surgindo aqui, então são energias maravilhosas, tá? Para quem for abrir a própria empresa, essa semana, ó, tá com sorte, vai tá bom o negócio, tá? Para quem quer casar, tá bom o negócio também, mas tá muito bom, tá legal? Então, para quem quer comprar a própria casa, tá? Já fechar negócio, comprar a sua casa, vai, ou alugar a sua casa, vai, vai dar certo, tá legal? Eu sinto aqui vocês tendo muita destreza com assuntos que são bastante complexos, tá? Vocês sendo bastante safos virginianos para poder tirar as próprias dúvidas, para poder debater se precisar, tá? Então, tá bem tranquilo. Vai ser uma semana aí que vocês vão saber resolver as coisas de uma maneira bem, bem, bem tranquila. E agora eu quero saber, tem algum virginiano solteiro aqui? Vamos lá. Esse virginiano que está solteiro tem abertura para relacionamento na semana de 1? 1 a 7? Vamos lá. Eu gostei e não gostei. Sabe por quê? Por que que está favorecendo vocês se relacionarem, vocês se envolverem com uma pessoa, assim, bem, bem séria, tá? Um pouco até fechada demais. É como se para abrir o espacinho do coração, assim, fosse, tipo, aquela... A imagem que me vem é uma porta rangendo e vocês tentando abrir essa porta rangendo. Mas vai, tá? Então, seja lá que dificuldade para o amor que vocês tenham, vai ser resolvida. Tá legal? E aqui tem possibilidade de se relacionar com alguém mais velho ou até mais maduro, tá? Virginianos. Vamos lá. Virginianos que estão desempregados. Virginianos que estão desempregados. Tem abertura de trabalho? Tem abertura de trabalho, principalmente com aquilo que vocês amem, com aquilo que vocês saibam fazer com primor sem esforço algum. Olha só, eu só não estou vendo aqui a carteira assinada, tá? O contrato assinado. Mas, gente, três energias extremamente positivas dessa forma, vocês vão conseguir trabalho sim, tá? Então, assim, já começa a pensar qual que é o meu talento. O que é que eu sou bom? O que é que eu sou... Que eu não posso falar a palavra, né? Já vão pensando aí. Porque é por aí que vocês vão, tá? E vamos observar os virginianos que estão trabalhando. Como é que está a energia desses virginianos que estão trabalhando? Vamos para o povo. O povo que está trabalhando, tá? Qual que é a energia de vocês? E depois de eu falar de vocês, eu vou falar do pessoal que está num relacionamento, né? Porque eu acabei pulando sem querer. Vamos lá. Virginianos que estão trabalhando. Qual que é a energia de vocês? Qual que é a energia do pessoal que está trabalhando? Na semana de 1 a 7. Muita responsabilidade, muito trabalho, tá? Vocês um tanto inculcados. Inculcada de preocupado, tá? Eu vou ser sincera, assim, ó. O que eu sinto aqui é como se vocês... Vou dar um exemplo. Como se vocês tivessem criado a própria empresa e vocês estão olhando assim, pensando... Meu Deus, como que eu vou dar jeito em tudo? Como que eu vou resolver tudo? Não que tenha perrengue. Porque não tem perrengue. Mas é um senso de responsabilidade. E é vocês olhando e pensando assim... Meu Deus. Pode ser vocês incomodados? Pode, tá? Porque aqui o virginiano, independente de onde você trabalha, vai olhar para o seu trabalho. Vai olhar para a responsabilidade e vai pensar... Meu Deus. Será que eu vou dar conta disso? Será que é isso mesmo que eu quero? Tem algo aqui falando assim... Pô, quero outra coisa. Tô querendo outra coisa. Tá? Eu sinto até vocês buscarem outra coisa. Mas não irem de fato. Né? Até possibilidade aqui de entregar algum currículo e tal. Mas... Tem possibilidade de vocês pegarem dois turnos? Tem. Tá? Dois tipos de trabalho? Também tem. Não sinto demissão, tá? Fiquem em paz. Não sinto nada a ver com demissão. Mas é uma sensação de... Poxa vida. Será que é isso mesmo? Peguei isso. É tanta responsabilidade. Será que é isso mesmo que eu queria? Que eu gostaria? Sinto vocês dessa forma. E vamos observar agora... O pessoal que faltou. Que era os virginianos que estão em um relacionamento. Virginiano que está num relacionamento. Como é que está esse relacionamento? Senti uma dinamicidade. Tá fluido, tá gostoso, você se resolvendo, tá? Às vezes uma pitadinha de carência, mas nada demais. Eu sinto que vai ser uma semana leve pra vocês, tá? Uma semana divertida. Uma semana em que vocês vão se revirar aí pra poder estar um com o outro. E fecho a leitura aqui com grande satisfação e alegria entre o casal, tá? Então, eu não sinto grandes problemas aqui. Graças a Deus. Só alegrias entre o casal. Tá certo? Virginianos, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. Para você que quer uma consulta comigo, o link está no início do perfil. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.